Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero levar vocês lá no centro de saúde, no centro de saúde que eu vou aqui em Portugal. Eu quero mostrar pra vocês como que funciona isso aqui. Calma! Tudo bem? Não tô doente? Vou lá apenas pedir alguns exames lá pra poder ver se minha anemia tá ok, que eu tava com os valores um pouquinho mais, então vou lá pra poder só mesmo pedir os exames. Então eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como que funciona. Se você não sabe como se inscreve no centro de saúde aqui em Portugal, eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Já adianto que vocês precisam ter o PB4. Tá? Trazendo o PB4. Vocês vêm aqui no centro de saúde pra se inscrever, mas tem tudo explicadinho no outro vídeo, tá bom? Então depois que vocês já estão inscritos no centro de saúde, você tem que ver que dia o seu médico de família tá lá no centro de saúde pra poder ir lá. Então vou lá aqui no meio, vou mostrar pra vocês mais ou menos como que funciona. Vamos lá! Aqui é o meu centro de saúde. Normalmente aqui tá falando quais são os dias das consultas abertas. Se você não vier nas consultas abertas, você pode me desmarcar. Vamos mostrar isso daqui mais que tá variado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui e agora pra sentar, pra gente bater um papinho. Eu quero explicar como que funciona o atendimento nos centros de saúde aqui em Portugal. É uma coisa bem simples, mas eu sei que pode ser uma dúvida aí de algumas pessoas. Primeiro de tudo, se você não sabe como tirar o seu número de utente, se você não sabe o que é o PB4 e como tirar o PB4, porque é isso que vai te permitir, vai te facilitar o acesso e a inscrição aqui no centro de saúde, eu te indico a assistir o meu vídeo. Eu vou deixar aqui linkado, aqui em cima no card e também no final desse vídeo, que vai te explicar como que você faz pra se inscrever nos centros de saúde, tá bom? E também sobre o PB4, explicando um pouquinho o que que é o PB4 e aonde você tira o PB4, tá bom? Então depois que você já teve seu PB4, já veio aqui em Portugal, já se inscreveu, tá tudo certinho, vou explicar agora as etapas que você tem que fazer pra poder ser atendido no centro de saúde. É muito simples, tá? Não tem grandes mistérios. Então você já tem o seu número de utente, você já foi lá no centro de saúde que você está inscrito, você já tem o seu médico de família, cá aqui em Portugal, cada um tem o seu médico de família, tá? É diferente do Brasil, se você vai lá no SUS, você é atendido pelo médico que estiver disponível no momento, né? Aqui não, aqui você tem o seu médico de família, você tem o seu centro de saúde, então você só pode ir naquele centro de saúde com aquele médico que você está registrado, tá? Então cada médico tem aí X número de pessoas pra poder atender, tá? Então o que que você vai fazer pra ser atendido? Você vai lá no centro de saúde e vai pedir a marcação da consulta, tá? Essa marcação pode ser feita tanto presencialmente no centro de saúde, quanto também no site, você pode se inscrever no site, é o sns.pt, se eu não me engano, vou colocar aqui embaixo, você pode entrar lá no site lá da saúde aqui de Portugal, tá? Se inscrever e lá você pode fazer a marcação das suas consultas, acompanhar lá a sua situação no centro de saúde e tudo mais. É um portal bacana que dá pra te ajudar aí se você não puder ir presencialmente lá no centro de saúde. Só que aquela coisa, né, gente, é gratu... não é gratuito, é público, mas não é gratuito. Normalmente aqui os serviços aqui em Portugal, os que são públicos, não são gratuitos. Você paga um valor, mas um valor mínimo, um valor muito insignificante. Aqui, por exemplo, no meu centro de saúde, eu pago R$4,50 por consulta, tá bom? Só que por ser um serviço público, né, e tem muitas pessoas que usufruem desse serviço público, é um pouco, sim, difícil de conseguir marcação. Você não vai conseguir marcação de hoje pra amanhã, por exemplo. Então, dependendo do médico, dependendo da altura aí, você pode demorar um mês, dois meses, às vezes até um pouco mais pra conseguir uma marcação. Mas também tem uma outra alternativa, no caso, se for uma coisinha um pouco mais urgente, né? Você pode ir nas consultas abertas. O que são as consultas abertas? São consultas, normalmente, semanalmente, o médico vai um dia lá no centro de saúde e você vai na consulta aberta, ou seja, uma consulta sem pré-marcação. Claro que, normalmente, essas consultas abertas, você tem que chegar bem cedo, porque, normalmente, vai muita gente. Então, quem, de repente, não conseguiu marcação pra logo, só conseguiu marcação pra muito longe, precisa ser atendido, né, de uma maneira um pouco mais urgente, né, normalmente, essa consulta aberta é pra coisas mais urgentes, quando dá tempo de esperar um, dois meses, tá? A pessoa, sim, vai lá nos centros de saúde pra poder ser atendido. Como eu falei, tem que chegar super cedo, pode ser que você não consiga o atendimento, mas é aquela coisa, né, você tem que ir lá pra poder ver. O serviço, normalmente, é muito bom. Eu, por exemplo, não tenho nada, 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 nada pra falar do meu médico. Eu também acredito que eu tenho um pouco de sorte, porque o meu médico é muito show, é muito show, é muito gente boa, um cara humano, um cara prestativo, um cara simpático. Ele pode chegar lá às oito da manhã, eu posso ser atendido às cinco da tarde, que você atendido com o mesmo carinho, com o mesmo sorriso no rosto. É, são, eu acredito que sejam poucos médicos assim, que, pelo menos que eu fui atendida, pra mim, ele é o único. Muitos nem olham pra sua cara pra poder te atender, né, e ele não. Ele é muito pelo contrário. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer pra poder ser atendido no centro de saúde, tá? Ter o seu número de utente, ir lá no site, ou então no seu centro de saúde, pra poder fazer a marcação. E chegando lá no dia, é só você pegar a senha, normalmente o centro de saúde tem a senha, você vai lá no balcão, leva lá o seu papel, né, de agendamento, faz o pagamento, normalmente, de quatro euros e meio, e depois é só esperar você ser chamado pra poder ser atendido. E lá eles passam também exames, passam lá o que você tiver que passar, pra você fazer na clínica, ou, de repente, em algum hospital, tá bom? Se você, por exemplo, trabalhou um tempo em Portugal e ficou desempregado, se você estiver inscrito no centro de desemprego, né, aqui em Portugal, você consegue a isenção também dessa taxa moderadora, tá? Então, é só você ir lá no IFP, que são os centros de trabalho, e pedir uma carta pra poder levar lá no centro de saúde, pra poder provar que você tá desempregado, pra poder não precisar pagar essa taxa, tá bom? Também é uma opção, de repente, se você estiver desempregado, tá bom? Então, é isso que eu quis trazer essa informação pra você, porque hoje calhou de eu precisar ir lá no meu centro de saúde, né, pra poder pedir lá os exames. E eu quis mostrar pra vocês que, às vezes, é uma coisa muito simples, mas, pras pessoas que não estão acostumadas, não sabem muito bem como fazer e como agir. Então, basicamente, acredito que em Portugal inteiro deve ser esse sistema. Se mudar, é uma coisinha ou outra, mas também não tem aí grandes mistérios, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, deixe seu joinha, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, nos vemos amanhã aqui nesse canal, tá bom? Beijo, tchau!